O Médicão Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver, vi as coisas na janela, mas não vi eu sei Tô indo aí, tô louco pra te ver, vi as coisas na janela, mas não vi eu sei Vou ligar o som bem alto, tranca o portão, eu vou pular o muro E te espero, vou na casinha lá do fundo O lingo sou bem alto, tranca o portão, eu vou pular o muro E te espero, vou na casinha lá do fundo O traseiro na janela, tapete na sacada, será que é ela que está em casa? Pode ser ela, pode ser amiga dela, pra tirar a dúvida eu vou ligar Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver, vi as coisas na janela, mas não vi eu sei Tô indo aí, tô louco pra te ver, vi as coisas na janela, mas não vi eu sei O lingo sou bem alto, tranca o portão, eu vou pular o muro E te espero, vou na casinha lá do fundo O lingo sou bem alto, tranca o portão, eu vou pular o muro E te espero, vou na casinha lá do fundo O lingo sou bem alto, tranca o portão, eu vou pular o muro E te espero, vou na casinha lá do fundo O lingo sou bem alto, tranca o portão, eu vou pular o muro E te espero, vou na casinha lá do fundo Parado aqui na BR, hein? BR-16, Diniz BR-16, vai minha Bahia Oi! Só faltou churrasquinho, cadê? 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 Oh, oh, oh Estou parado aqui na BR, subboteca de beira de estrada Celular sem sinal de internet, a saudade hoje está bloqueada Aqui, bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração, trilha sonora dos abandonados É com conta que o Antônio Silva e seus teclados E quando toca a pisadinha, esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha, esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A 10 gramada pisa Dançando, dançando, dançando Só se ainda pisava, bebê Estou parado aqui na BR, subboteca de beira de estrada Celular sem sinal de internet, a saudade hoje está bloqueada Aqui, bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração, trilha sonora dos abandonados É com conta que o Antônio Silva e seus teclados E quando toca a pisadinha, esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha, esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A 10 gramada pisa Chama meu papai Meu Deus é nada coisa Fala de novo Chama sim Olha o chapéu, menino Quero, quero Chama de novo Dançando, dançando, dançando Lá vem ela, lá vem ela Ela mora no tamboré E eu moro na vilinha Todo final de semana Ou ela vem com as amigas Ela mora no tamboré E eu moro na vilinha Todo final de semana Ou ela vem com as amigas Vou pra curtir o paredão Vou bater o bumbum no chão O som do meu fusquinha Pra curtir o paredão Vou bater o bumbum no chão E o som do meu fusquinha Pede pra dar o rolé Me pergunta se tem ar Vamos, vamos, vamos Ou pode entrar Pede pra dar o rolé Me pergunta se tem ar Vamos, vamos, vamos Ou pode entrar O bebê, o bebê É bebê no corote Com a galera da vilinha O bebê, o bebê É bebê no corote Dançando pesadinha O bebê, o bebê É bebê no corote Com a galera da vilinha O bebê, o bebê É bebê no corote Dançando pesadinha Quem é? Quem é? Seu swing da pisada É só razão, papai Show, show Ela mora no tamboré E eu moro na vilinha Todo final de semana Com ela, vem com as amigas Ela mora no tamboré E eu moro na vilinha Todo final de semana Com ela, vem com as amigas Vou pra curtir o paredão Vou bater o bumbum no chão O som do meu fusquinha Pra curtir o paredão Vou bater o bumbum no chão No som do meu fusquinha Pede pra dar o rolê Me pergunta se tem ar Vamos, vamos, vamos Pode entrar Pede pra dar o rolê Me pergunta se tem ar Vamos, vamos, vamos Pode entrar O bebê, o bebê É bebê no corote Com a galera da vilinha O bebê, o bebê É bebê no corote Dançando pesadinha O bebê, o bebê É bebê no corote Com a galera da vilinha O bebê, o bebê É bebê no corote Dançando pesadinha O bebê, o bebê É bebê no corote Dançando pesadinha O bebê, o bebê É bebê no corote Com a galera da vilinha O bebê, o bebê É bebê no corote Dançando pesadinha Dançando pesadinha Dançando, dançando, dançando Oh Oh Quem é? Quem é? Sorou de novo Oh Show papai Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Sorou de novo O sol tá quente O sol tá quente A galera laçando Laçando O dia arranhou Hoje ninguém vai embora O dia arranhou Hoje ninguém vai embora Aqui no texto é coisa de dizer Ai meu pé tá doendo não Galera dança papai Oh É cinco da manhã Todo mundo me remou Parei com isso Hoje eu dizer que acabou É cinco da manhã Todo mundo me remou Parei com isso Hoje eu dizer que acabou Se acabaram aqui Nós vamos ali pro posto Nós devemos ali Toma que sorou de novo Se acabaram aqui Nós vamos ali pro posto Nós devemos ali Toma que sorou de novo O dia arranhou Oh Hoje ninguém vai embora O dia arranhou Oh Hoje ninguém vai embora O dia arranhou Oh Hoje ninguém vai embora O dia arranhou Hoje ninguém vai embora Hoje é dez da manhã, onze Meu dia é nós aqui, papai O dia é raiô É cinco da manhã, todo mundo me remou Pare com isso, hoje eu dizer que acabou É cinco da manhã, todo mundo me remou Pare com isso, hoje eu dizer que acabou Se acabaram aqui, nós vamos ali pro posto Vai dar na mala e toma aqui, soral de novo Se acabaram aqui, nós vamos ali pro posto Vai dar na mala e toma aqui, soral de novo O dia é raiô Hoje ninguém vai embora Hoje ninguém vai embora Hoje ninguém vai embora, todo mundo dação, todo mundo dação Sol tá quente, sol tá quente O dia raiou, hoje ninguém vai embora O dia raiou, hoje ninguém vai embora O dia raiou, hoje ninguém vai embora E não vai não, e não vai não, e não vai não Toda a nossa roda Chama no piseiro A vaquejada voltou, agora é de madeira E o caminhão virou o cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou, agora é de madeira Só a razão virou, joga pra cima assim Pinsadinha Doçando, doçando, doçando E hoje é sexta-feira, já falei com a nega Tá tudo preparado, o bolão vai começar Prepare o churrasco, bota a cerveja gelada Vaqueiro a virante, vai descendo a roiada E hoje é sexta-feira, já falei com a nega Tá tudo preparado, o bolão vai começar Prepare o churrasco, bota a cerveja gelada Vaqueiro a virante, vai descendo a boiada A vaquejada voltou, agora é de madeira E o caminhão virou, o cabaré do vaquedo A vaquejada voltou, agora é de Matelo Só nós um virou, o cabaré do vaquedo A vaquejada voltou, agora é de Matelo E o caminhão virou, o cabaré do vaquedo A vaquejada voltou, agora é de Matelo Só nós um virou, joga pra cima assim Olha o pezinho Bora Corobel, bora Corobel, para com isso E hoje é sexta-feira, já falei com a nega Tá tudo preparado, o bolão vai começar Prepare o churrasco, bota a cerveja gelada Vaqueiro o aspirante, vai descendo a boiada E hoje é sexta-feira, já falei com a nega Tá tudo preparado, o bolão vai começar Prepare o churrasco, bota a cerveja gelada Vaqueiro o aspirante, vai descendo a boiada A vaquejada voltou, agora é de Matelo E o caminhão virou, o cabaré do vaquedo A vaquejada voltou, agora é de Matelo Só nós um virou, o cabaré do vaquedo A vaquejada voltou, agora é de Matelo E o caminhão virou, o cabaré do vaquedo A vaquejada voltou, agora é de Matelo Só nós um virou, joga pra cima assim E a galera dançando, menino no meio do mundo Eu, Elton Silva, ela falou pra mim que poderia ser até uma esteira Conchonete, ela falou que tá um luxo Ela é vira-marra e eu periferia Sou trabalhador e ela é patricinha Mundus diferente, mas vai entender Se ela liga pra mim e começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você, bebê? Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você, bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu conchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu conchonete Eu falei pra ela Que a mala é um saco, cadê ela é um nó O amor é grande Ela é vira-marra e eu periferia Sou trabalhador e ela é patricinha Mundus diferente, mas vai entender Se ela liga pra mim e começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você, bebê? Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você, bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu conchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu conchonete Ela vai à loucura, papai Se assona de novo, todo mundo assona aí A minha galera em Minas Gerais aí Nasci e me criei numa casalidade Lá não tinha luz, nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto, fez um galeão Agora estou de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Chama que eu vou, bebê Só se dá pesado Pula não Balançando, balançando E o sapatinho assim Chapa, chapa, chapa Enha, enha Nasci e me criei numa casalidade Lá não tinha luz, nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada A barra trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto, fez um galeão Agora estou de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Oh, menino Você é bom demais pra dançar Se bora, vaqueiro Chama assim, vai Ei, lê, lê, lê Será de novo Quem é? Quem é? Marcos Jato Silva Eu não sei como explicar Só bastou um olhar Pra me apaixonar por você Me precisou de montão Pra você me levar pro céu A gente combinou Foi amor Foi amor Quando você me beijou Meu coração acelerou O cupido acertou Foi amor 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 Ah, será de novo Foi amor, bebê Eu não sei como explicar Eu não sei como explicar Só bastou um olhar Pra me apaixonar por você Me precisou de montão Pra você me levar pro céu A gente combinou Foi amor Quando você me beijou Meu coração acelerou Meu coração acelerou O cupido acertou Foi amor 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 Tá dançando na aliança, hein? Só não de novo Parece que você não tá beijando como eu queria beijar Não tá aproveitando como achou que eu queria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, começou a me largar? Tá dançando as amizades, seus esqueminhas E você palavra e palavra que tinha É isso que se chama de volta por cima Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o menor que eu que você arrumou? Cadê o menor que eu que você arrumou? Voltou e não achou Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o menor que eu que você arrumou? Cadê o menor que eu que você arrumou? Voltou e não achou Voltou Aí, tá vendo? Achou que era meio ruim Vagabra acima sim Você deu, foi volta por baixo, amor Para com isso Volte, volte Parece que você não tá beijando como eu queria beijar Não tá aproveitando como achou que eu queria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, começou a me largar? Tá dançando as amizades, seus esqueminhas E você palavra e palavra que tinha É isso que se chama de volta por cima Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o menor que eu que você arrumou? Cadê o menor que eu que você arrumou? Voltou e não achou Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o menor que eu que você arrumou? Cadê o menor que eu que você arrumou? Voltou e não achou Voltou E agora? E agora? Chora não, chora não, bebê Bota o chapéu, bota o chapéuzinho assim, vai, vai Ô, paixão, essa é pra beber, secar os copos Desilusão, uma decepção, coração partido Ô, lágrimas que caem, ô, mador que não sai, passar o ferido Ô, você quer sumir, de um mundo de dor, ser tudo perdido Ô, nada tem valor, o mundo perde a cor, até o sol perde o brilho Ô, vou sumir daqui, não quero mais voltar Tá doendo muito, não quero mais amar Ô, vou sumir daqui Ô, vou mesmo sem rumo, sem direção Nada importa mais, eu vou com a solidão Ô, vou sumir daqui Chama que eu vou Essa é do meu padrão, sem amonis Estourou! É pra beber, pra beber Pra dançar agarradinho, não chora, não chore, não chore Ô, desilusão, uma decepção, coração partido Ô, lágrimas que caem, ô, mador que não sai, passar o ferido Ô, você quer sumir, de um mundo de dor, ser tudo perdido Ô, nada tem valor, o mundo perde a cor, até o sol perde o brilho Ô, vou sumir daqui, não quero mais voltar Tá doendo muito, não quero mais amar Ô, vou sumir daqui Ô, vou mesmo sem rumo, sem direção Nada importa mais, eu vou com a solidão Ô, vou sumir daqui Ô, vou sumir daqui, não quero mais voltar Tá doendo muito, não quero mais amar Ô, vou sumir daqui Ô, vou mesmo sem rumo, sem direção Nada importa mais, eu vou com a solidão Vou consumir daqui É pra beber, secar os copos aí Chama assim Restaurante novo Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Me derrubou do cavalo Me derrubou do cavalo Essa é mais uma pra galera do Chapéu, papai Joga pra cima aí Já derrubou e boi no braço por todo estágio Na vaquejada eu sou campeão Caboclo do mato, avançador de burro bravo Minha fraqueza foi no coração Um metro e sessenta em cima do salto Chegou lascando um beijo de batom Eu sou da poeira, ela do asfalto Mora embaixo do chapéu, ela na mansão Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Me derrubou do cavalo Me derrubou do cavalo Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Me derrubou do cavalo Me derrubou do cavalo Já derrubou e boi no braço por todo estágio Na vaquejada eu sou campeão Caboclo do mato, amassador de burro bravo Minha fraqueza foi no coração Um metro e sessenta em cima do salto Chegou lascando um beijo de batom Eu sou da poeira, ela do asfalto Mora embaixo do chapéu, ela na mansão Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Me derrubou do cavalo Me derrubou do cavalo Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Me derrubou do cavalo Me derrubou do cavalo E essa baixinha também gosta do vinho caro Bargunça, bargunça Saró de novo Bebeu demais, bebeu demais Tá com saudade de mim, né? Três e meia da manhã você mandando áudio Com a voz enrolada exagerou no álcool Falando algumas coisas que não são comum Ouvir de você Senti sinceridade a cada palavra Até renega tudo em dizer também E não sentir saudade Para com isso, vai falar a verdade Esse admite que me ama Tá querendo passar a noite na minha cama O áudio já sabei, você pode excluir O print da sua tela é de santa de time Esse admite que me ama Tá querendo passar a noite na minha cama O áudio já sabei, você pode excluir O print da sua tela é de santa de time Oh, 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 oh Com isso vai falar a verdade Se admite que me ama Tá querendo passar na noite na minha cama O áudio já sabei, você pode excluir O print da sua tela é de santa de time Se admite que me ama Tá querendo passar na noite na minha cama O áudio já sabei, você pode excluir O print da sua tela é de santa de time Tá com saudade de mim, bebê? Ai, meu Deus! Aloque, que sou esse Que tá tocando aí no paredão? Aloque, que sou esse Que tá tocando aí no paredão? A casa tá lotada, camarote tá bombando Tá tocando o carro preto, tá tocando o carro branco A casa tá lotada, camarote tá bombando Tá tocando o carro preto, tá tocando o carro branco Abre, abre, abre o porta-mala Abre, abre, abre o porta-mala Abre, abre, abre o porta-mala Novinha tá chegando pra fazer dançar no chá E abre, 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 abre Abre, abre, abre o porta-malas Novinha tá chegando pra fazer dançar do chá Descendo e subindo e fazendo dançar do chá Descendo e subindo e fazendo dançar do chá E descendo e subindo Descendo e subindo e fazendo a dança do chá Descendo e subindo e fazendo a dança do chá Novinha tá chegando Sola, 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 sola Joga pra cima, show papai Quem é? Quem é? Sorove novo Falou que, que só é esse Que tá tocando aí no paredão Falou que, que só é esse Que tá tocando ali no paredão A casa tá lotada, camarote tá bombando Tá tocando o carro preto, tá tocando o carro branco A casa tá lotada, camarote tá bombando Tá tocando o carro preto, tá tocando o carro branco Abre, abre, abre o porta-mala Abre, abre, abre o porta-mala Abre, abre, abre o porta-mala Novinha tá chegando pra fazer dança do chá E abre, 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 abre Abre, abre, abre o porta-mala Abre, abre, abre o porta-mala Alvinha tá chegando pra fazer dançar do chá E descendo e subindo Descendo e subindo e fazendo a dançar do chá Descendo e subindo e fazendo a dançar do chá Alvinha tá chegando pra fazer dançar do chá E descendo e subindo Descendo e subindo e fazendo a dançar do chá Descendo e subindo e fazendo a dançar do chá Lovinha tá chegando, sola, 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 sola Bora botar o Silva, bota a galera pra dançar papai Quem é? Quem é? Olha a coruja, olha a coruja, bora Bicuda E hoje é sexta-feira, dia de torra salário Da Bicuda em rapariga, puma, cigarra ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, mate gabelha com mel Manda foto pra ex-pelar com 3 dentro do motel E hoje é sexta-feira, dia de torra salário Da Bicuda em rapariga, puma, cigarra ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, mate gabelha com mel Manda foto pra ex-pelar com 3 dentro do motel Sextou, 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 eu sei O jaque do sextou, tu vai sentar mais uma vez Cestou, 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 eu sei, já que tu cestou, tu vai sentar mais uma vez E hoje é sexta-feira, dia de torra salário O da bicuda em rapariga, fumaça e garra ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, mastiga a abelha com mel Manda foto pra espela com três dentro do motel E hoje é sexta-feira, dia de torra salário O da bicuda em rapariga, fumaça e garra ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, mastiga a abelha com mel Manda foto pra espela com três dentro do motel Cestou, 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 eu sei, já que tu cestou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei, já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Pode vir menina, as mulheres dançando de frente para a idade, dá só razão, olha o chapéu menina Fui amar quem não devia, agora estou aqui, tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Bando mensagens amigos, não atende nem responde, será que é só de raiva ou está com outro homem O meu tumão, tumão, será que ela vai voltar? Tumão, tumão, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida, o bicho que faz sofrer é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida, o bicho que faz sofrer é amor de rapariga Foi amar quem não devia, agora estou aqui, tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Pago mensagens amigos, não atende nem responde, será que é só de raiva ou está com outro homem? Tumão, 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 será que ela vai voltar? Tumão, tumão, cachaça vai me matar Tumão, tumão, tumão,ツ e paussea vai me matar Tumão, 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 mu Quinão, tumão, com quem dormir, foi amar que é só de raiva ou não удар Tumão, 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 hum Essa é mais uma pra galera dançar, cheirando a aliança, hein? Só na cima não é batom, mas tá na boca da galera Dançando aí, menino! Estourou, papai! Quem é? Quem é? Só nós novos, dançando assim Anda de carro, tem casa de praia Criagem de avião, toma vinho pra gata Cartão sem limite, estourado no Instagram Ou pode ter quem goste, mas eu não sou fácil Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto, sutaque brejeiro Tem quem não gosta demais, eu sou assim Foro no interior, sou matuto raiz Eu troco no interior e todo mundo sabe Não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Eu troco no interior e todo mundo sabe Não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Eu troco no interior e todo mundo sabe Não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Eu troco no interior e todo mundo sabe Não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Calma assim! Quem é? Quem é? E a galera dançando, dançando, dançando Forou de novo Anda de carro, tem casa de praia Viaja de avião, toma vinho pra gata Cartão sem limite, estourado no Instagram Ou pode ter quem goste, mas eu não sou fácil Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto, sutaque brejeiro Tem quem não gosta demais, eu sou assim Foro no interior, sou matuto raiz Eu troco no interior e todo mundo sabe Não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Eu troco no interior e todo mundo sabe Não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Eu troco no interior e todo mundo sabe Não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Eu troco no interior e todo mundo sabe Não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Chama, chama, quem é, quem é? A galera dança, a galera dança, papai, soror de novo Quem é, quem é, quem é, quem é? Soror de novo Chama, chama, chama meu vaqueiro Seu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio numa casa com a pendre Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais com a balada Vou trocar o asfalto pela estrada de barro Acorda de manhã, escuta a canta do galo Com tênis eu doí, não vou mais hoje a gel Já coloquei a bota entre a turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar boi na zaquejada do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar boi na zaquejada do Nordeste Chama assim, é dois pra lá e dois pra cá Sorão de novo Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com a pendre Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais com a balada Vou trocar o asfalto pela estrada de barro Acorda de manhã, escuta a canta do galo Com tênis eu doí, não vou mais hoje a gel Já coloquei a bota entre tua turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar boi na zaquejada do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar boi na zaquejada do Nordeste Sai pra lá com esse sorriso Não tem nenhum perigo de eu te pegar Tudo que eu passei contigo Não pode ter certeza, ela não vai passar Vai tirar o seu cavalinho da chuva Eu não vou fazer mal a quem só me fez bem Não traio ela com você, nem com ninguém Ela segurou minha mão quando você soltou Não encontrou mais nunca outra mulher daquela Me fez acreditar de novo no amor Foi ela, foi ela, foi ela Que segurou minha mão quando você soltou Não encontrou mais nunca outra mulher daquela Me fez acreditar de novo no amor Foi ela, foi ela Foi ela, bebê Segurou minha mão quando você soltou, viu? Para com isso Sai pra lá com esse sorriso Não tem nenhum perigo de eu te pegar Tudo que eu passei contigo Não tem nenhum perigo de eu te pegar Não tem nenhum perigo de eu te pegar Não tem nenhum perigo de eu te pegar Não tem nenhum perigo de eu te pegar